. Alguzão! Mas você quer... Traz o Silicon Cruiser pra me te dar um pau, pela primeira vez. Mentira. Famoso gol de 100 mil reais. Olha! Você viu? Você viu o borrachão dentro? E assim a gente começa mais um vídeo na Avenida Europa. Pra quem não sabe, a gente tá separando agora as categorias entre carros de rua, carros clássicos e raros e carros esportivos. E a gente separa durante a semana. Sai os carros que foram gravados aqui na Avenida Europa. Você viu agora? Nesse vídeo a gente vai falar dos carros de rua. Deixa aquele likezinho. Se inscreve pra não perder nenhum tipo de vídeo. Porque a gente posta muito conteúdo diferenciado e todo santo dia. Fechou? Se você quiser também, segue a gente no Instagram porque sai tudo antes lá. Até os vídeos que a gente vai postar a gente faz a enquete pra ver qual vídeo vocês querem antes. Tamo junto e bora pro vídeo. Próximo. Ó, acelero nenhum mais a gente vai postar, pra evitar estragar o rolho da Avenida Europa. Ó rapaziada, acelero igual ao do Golf, a gente só vai colocar porque ele não acelerou forte. Qualquer coisa que seja ilegal, aqui na Avenida Europa a gente não vai postar mais nada, tá? A gente sempre evita postar, mas gravar esses carros passando, com muita gente aqui, tem uns caras que perdem a noção, então a gente vai cortar. Mas o Golf não fez nada demais, então tá de boa. Cristiano Ronaldo colocando um bebê, coca. Foda-se, quem é Cristiano Ronaldo para o Brasil, velho? Foda-se. Como diz o Caguei! Foda-se, quem é Cristiano Ronaldo para o Brasil, velho, 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 velho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Ah, você tá de brincadeira. Sai da frente. Vai. Que carro é esse? Ah, aquele carro... Ih, caralho. Ah, melhor. Que carro é aquele que passou pra cá e esse último que passou pra lá? O que passou aqui, o conversível era um 350Z. Acertei, né, cuzão? Ah, e o outro lá era um Mohamed e Maré. Maré e Maré. Maré e Mohamed. A das Arábia. Nunca na história do canal você acertou dois carros seguidos. Nunca. Quatro anos de canal. Não, é o Mitsubishi. Voltou ao normal, parabéns. Vamos lá. Quarto do dia. Que carro é esse? Eu não tô conseguindo ler. O que tá escrito ali? Não é pra você ler, é pra você falar porque você viu o carro. Ah, é um... Sei lá, é aqueles... Miata? Não. É que tem esse mil GT, não é? Não, mas tá próximo. Tudo bem, vai. Esse é o Eclipse. Verdade. O Eclipse você falou que é o 3000 GT, e o 3000 GT você falou que é o Eclipse. É JDM? Então eu tô certo. Foda-se. A arruzou um... Essa cura eu nunca vi. Aquilo lá? O carro era aquele, é o seu bebê? É um Astra? É um Astra? Era um Astra, não era aqueles Astra grandão lá? Esqueci o nome. Era um Velopato, você viu? Era um? Esse maluco é um arrombado. Não tem mãe, não. Nossa, foi na minha orelha, viado. Pô, fez foguinho. O que? Fui um pouquinho. O que? Ai, seu moço. Ô, velho, lá. Ele tá andando com... Apaga esse vídeo, velho. De colinha. Opa! 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 Abusão! Agora fodeu, hein, mano? O que foi? Vamos saber qual era a Porsche e qual era o Fusco. Os dois são iguais. Olha o outro Fusco. O Fusco. Ai, que merda. O Fuscozão tá um puto com você hoje, viado. Não, sério, velho. O Fuscozão tá um puto com você hoje. Vamos mudar o canal aqui pra... Pra fazer o encontro de ônibus aqui, em caixa de ônibus. Acabou de passar. É o único carro da Terra que você não pode dirigir. Qual? Eu sou filha do puta pra caralho. Agora dá pra ver melhor, pro. Não é um velho que tem nem Astra. É um Cruze, não é? Tá bom, velho, é um becílio. Opa! 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 Adi! Opa! 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 Estou esperando o Civic para me dar um pau, hein? Durmo? É, eu sou do Focus, eu quero acelerar com aquele Civic Nossa, mas você quer... Traz o Civic ou Cruiser para me dar um pau pela primeira vez Mentira, mentira Famoso Gol de 100 mil reais Opa! 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 Olá, 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 olá... Opa, 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 opa... Opa! Viado, o Uno tava acelerando até agora, você ouviu? Não sei se o áudio pegou, o Uno tava acelerando, juro por Deus! Ele já tava lá no cruzamento, ele tava acelerando ainda, cortando de giro, velho. Certeza! Quando a gente começou a gravar esse take, a gente gravou um carro acelerando e a gente não vai postar mais nenhum acelero. Mas esse Uno eu vou deixar, é maravilhoso! Esse maluco é foda do dono desse Uno. Eu tenho que deixar o carro dele, ele não acelerou, ele só cortou de giro, o carro parado, ok? Não teve nenhum risco pra ninguém, foi nada ilegal. Ih mano, maravilhoso! Eu voltei um Uno só pra ficar fazendo isso. Fazer igual o meu Civic, eu vou no Civic e você vai no Uno. cortando de giro na avenida inteira. Andandandandandandandandandrandandandand. Ta aqui ó. Seguindo que tem que montar Tá mal frequentado esse rodo aí viu? As horas tem isso inteira viu Opa! 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 Acabou! Opa! 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 Esse é o seguidor aqui O quê? Esses noia é tudo só o seguidor Deus não é seu Seu seguidor esses noia Tudo fala seu Estou aqui ó conversando Opa! Esse é um tento Opa! Tchau!